Entre financiamento, leasing ou consórcio, você tem que verificar antes de decidir qual é a sua necessidade. Se você precisa do carro imediatamente, o leasing ou o financiamento serão melhores caminhos, porém, você vai pagar algum juros. No caso do leasing, via de regra, ele é melhor para quem tem uma pequena empresa, onde você vai fazer esse arrendamento mercantil e vai gerar despesa na empresa, tendo um resultado de recolhimento de impostos menor no final. Se você tem tempo para esperar ou um sorteio ou a contemplação via lance, o consórcio costuma ser mais barato. Além disso, existem modalidades de consórcio onde você usa o próprio crédito da carta de crédito, uma parcela dele, para dar o lance. Então, verifique as três possibilidades dentro da sua realidade antes de decidir.